E finalmente o resultado do Enem do ano de 2019 vai estar disponível para consulta neste ano de 2020. Tem muita gente ansiosa, já não aguenta mais esperar para poder ver o resultado, né? Só que espera aí, ó. Eu tô gravando esse vídeo hoje, 1h34 da madrugada, do dia 17 de janeiro. Então, a partir de hoje, só que a partir das 10 da manhã, hora de Brasília, você consegue consultar as suas notas, o seu resultado. Então, anota esse site que é muito importante. Você vai poder consultar aqui pelo enem.inep.gov.br, que é esse site que aparece aí no seu vídeo, né? Até aparece aqui, ó, Resultados Individuais, 17 de janeiro de 2020, né? A partir das 10 da manhã, né? Que nem agora eu não consigo, porque eu tô de madrugada. Mas se você tá vendo esse vídeo já das 10 da manhã, hora de Brasília em diante, você consegue consultar aqui pela página do participante. Então, é muito fácil. Você clicou aqui, né? Página do participante e vai conversando com a Nanda aqui, né? A Nanda é a inteligência artificial do Enem. Ela falou, olá, eu sou a Nanda, estou por dentro de tudo do Enem. Seja bem-vinda à página do participante, que você pode fazer sua inscrição para o Enem deste ano ou consultar seus resultados anteriores, né? E é isso que interessa pra gente. Aí ela fala, antes de prosseguirmos, preciso que você resolva um desafio. Qual das figuras é uma imagem, uma chave? Você clicou aqui, chave. Aí ela vai pedindo os seus dados, o seu CPF, você preenche lá o seu CPF e tal. Vai pedindo os dados. Você vai colocando e no final você consegue conferir a sua nota. Então, é muito importante anotar esse site aí, porque é daí que você vai conseguir consultar, pessoal. É esse site aqui. O enem.inep.gov.br Página do participante. Depois você vai preenchendo os dados aí e você consegue conferir o seu resultado. Outra maneira também de você conferir é você fazer o seguinte. Você pode estar ligando para o Mac no número 0800-616161. E através desse número você também consegue consultar. E tem também o aplicativo do Enem, que você pode pegar aí no seu smartphone, no seu celular. Então é isso, pessoal. Finalmente chegou o dia de conferir o resultado, hein? Como será que você se saiu? Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Como que você se saiu? Comenta aí que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente está sempre trazendo vídeo novo, novidades para os estudantes, para o pessoal que quer seguir no mundo acadêmico e daí por diante, né? Educação, muita coisa bacana é aqui no canal. Então inscreva-se aí e até o próximo vídeo. Boa sorte aí para quem fez o Enem aí. Eu lembro da minha época que eu fiz a prova. Foi algo assim muito marcante na minha vida. Eu tenho certeza que você que assiste esse vídeo também é. Então queria que você deixasse a sua experiência aí, que eu vou ter o maior prazer em ler e poder compartilhar com você mais informações sobre o Enem. em 2019. Valeu, pessoal. E que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. E boa sorte aí no Enem.